Senhor, faz mil movimentos 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 É um tal de chorar sem sentir dor É uma dor apertando o coração É um nó que atravessa na garganta É um choro de gozo na canção Eu prefiro ser um dos escolhidos No calvário encontrar o meu lugar Eu prefiro viver a realidade E não ter que admitir a camuflau E não ter que admitir a camuflau na canção Levante a mão assim comigo, assim comigo Levante a mão, levante Vai, 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 vai Levante a mão, levante a camuflau na canção Meu Deus, meu Deus, eu sou fraco, mas não vou desistir Minha mão no arado vai ficar Se tiver que sofrer, sofro calado, humilhado e chorando em teu altar Eu prefiro rasgar a minha alma e contar meu segredo sem pudor Pra quem olha pra mim sem preconceito e por mim derramou o seu amor, levou a te amar! Eu prefiro rasgar a minha alma e contar meu segredo sem pudor Pra quem olha pra mim sem preconceito e por mim derramou o seu amor, levou a te amar! Quero disso a vocês! Vai, vai, vai! Vai, vai! Só vocês, levanta a mão pra mim, levanta a mão, segura! Vai, vai! Senhor, faz-me o movimento, meu Deus, faz-me o movimento, meu Deus, faz-me o movimento, meu Deus! Faz-me o movimento, meu Deus, faz-me o movimento, meu Deus, faz-me o movimento! Meu Senhor, glória a Ti Glória a Ti, Senhor, glória a Ti Rasga-me por tempo, Senhor Faz em mim um movimento, meu Deus Rasga-me por tempo, Senhor Faz em mim um movimento, meu Deus Maravilha! Levante a mão comigo, levante a mão Maravilha! 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 Eu só sei dizer simplesmente Que eu amo vocês Me paro de mão Oh, meu filho, eu te chamarei Por todas as lutas que tenho passado Deus está ao meu lado estendendo a mão Quando estou triste até desanimado Ele me socorre trazendo perdão Pra que eu aflito até mesmo cansado Como eu paro pesado perdendo a unção Ele me exalta e me chama de filha Pode a mão! Filha amada querida... Vai, vai, vai! Filha amada querida... Vai! Filha amada querida o meu coração Filha amada querida o meu coração Filha amada querida o meu coração Levante a mão O ciclo abençoa e me abençoa 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 Quando o vento é forte não posso escapar O meu barco da lança querendo afundar Jesus Cristo aparece na embarcação Tendo ordem pro vento e pro mar se acatar Quando tudo é difícil não vejo saída Diz então só com amor que terei solução Então ouço uma voz, sua arme, bomba, brisa Filha amada querida o meu coração Vou te amar! Filha amada querida o meu coração 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 Filho, amado, querido, 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 meu coração Esse meu coração de presente pra você Assim, ó Quem fizer assim, ó No molejo do Senhor No compasso do Criador, assim, ó Filho amado, querido meu Eu acho que eu vou cair, vou pra aí, vou pra aí Eu acho que eu vou descer aí, vocês querem que eu desce aí? Vocês querem que eu desce? Vou descer, hein Filho amado, querido meu Davi, Davi mais ou menos Balhava assim, parece que eu tô vendo Miriam Chamando Davi pra dançar Em conmemoração ao Senhor pela vitória E é mais ou menos assim, ó Filho amado, querido meu coração Filho amado, querido meu E desabordar Filho amado, querido meu coração Filho amado, querido meu coração Vai! Filho amado, querido meu coração Só vocês, vai! Filho amado, querido meu coração Mais alto! Filho amado, querido meu coração 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 Que é mais bem o meu coração Que dá mais bem o meu coração Ine demais, vivo e penzão Oh, formador, formador Do, do, do Levante a mão comigo, levante a mão comigo Vai, vai, vai Coloque em tuas mãos, Senhor Toda minha fraqueza E humilde aos teus pés, meu Pai Quero me derramar Se preciso também, Jesus Quero ser escravo, Deus Mas se não for possível, Deus Me deixe estar ao lado, Deus Levante a mão! Aqui cai o meu peito, Deus A dor que sonha e não vai chorar Não deixa o meu peito, Deus Fazer meu mundo desabar Me mostre! Estende a tua santa mão Me aceite assim como eu estou Chorando, peço teu perdão Arranca, vai, vai, vai! Arranca do meu peito, Deus A dor que sonha e não vai chorar Não deixa o meu peito, Deus Não deixa o meu peito, Deus Não deixa o meu peito, Deus Chorando, peço teu perdão Levante a mão assim comigo Levante a mão assim comigo Todo mundo assim comigo Coloque em tuas mãos, Senhor Toda minha fraqueza E o meio da teus pés, meu Pai Quero me derramar Se preciso também, Jesus Quero ser escravo, Deus Mas se não for possível, Deus Me deixe estar ao lado, Deus Levante a mão, levante a mão, sim, vai! Arranca do meu peito, oh, Deus A dor que sonha e não vai chorar Deu, mamãe, não deixa o meu peito, Deus E fico, meu Fazer meu mundo desabar Me mostra! Meu Deus Estende a tua santa mão Me aceite assim como eu estou Chorando, oh, 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 oh Sente assim como eu estou, chorando peço teu perdão. Arranca! Arranca o meu amor, a dor que só me faz chorar. E aí, deixa o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor. Que bom pra vocês! Só vocês, abra a boca assim, bonita assim. Levante a mão assim comigo, vai, vai, vai! Arranca! Arranca o meu amor, a dor que só me faz chorar. Quem tá achando bom, o samba de ar, começa a gritar, começa a gritar, quem tá achando bom. Quem tá achando bom. Me mostre! Mostra agora o teu poder, estende a tua santa mão. Me acerte assim como eu estou, chorando peço teu perdão. Arranca o meu amor, a dor que só me faz chorar. Quem tá achando bom, o samba de ar, começa a gritar, começa a gritar. Quem tá achando bom, o samba de ar, começa a gritar. De ter me derruntada, arranca meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, eu te atendei! E aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Arranca meu pão, esse sofrimento, Vira, meu Deus, essa dor Liberta as que coloca o amor Que ele é isso, Senhor Essa aqui, quando você está cheio de pecado Só tem um caminho que você tem que procurar É os pés do Senhor e você dizer pra ele assim, ó Senhor, apesar dos vacilos, te peço perdão Te peço perdão, Senhor, mais uma vez Eu sei que irei, mas vou recomeçar Sozinho dentro do amor No meu quarto, estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar E o coração tão machucado E eu estou desesperado Quero encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Levante a mão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei, meu pai Eu sei que errei, meu pai Mas vou recomeçar De peço Preciso Esse amor Estende a mão Eu quero Contigo, meu Deus Levante a mão Levante a mão Assim comigo Lá pra sua mão Só no chegado Sozinho Vá, 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 vá Quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Quero ouvir você Fugindo de tudo e de todos Era assim Era assim De repente o teu amor Me marcou por dentro Te peço Te peço Te peço Te peço Senhor, mais uma vez Eu sei Sei que errei Levante a mão Sim, vai Mas vou recomeçar Te peço Perdão Preciso Esse amor Estende tua mão Eu quero ser mais feliz 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 Peço perdão Você Ei Se não Faz o meu Eu quero ser mais feliz 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 Mas vou recomeçar Eu quero ser mais feliz Peço perdão Preciso Esse amor Estende tua mão Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz Vocês querem que eu continue cantando ou querem que eu pare por aqui? Eu acho que eu vou embora. Quantos me querem aqui? Começa a gritar! Começa a gritar! Eu acho que não sou forte e a ponto de até resistir. Nesses termes momentos, os meus pensamentos me querem levar. Algo extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Estantes que se prolongam, tentando, tentando mudar. Tudo que já se fez tomo, pois fiz tomo, 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 tomo. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Levante a mão, vá! Pois eu sei que jamais eu não falo sei. Além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim. Jesus, me enche e segue junto a mim. Eu acho que não sou forte e a ponto de até resistir. Nesses termes momentos, os meus pensamentos me querem levar. Algo extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Estantes que se prolongam, tentando, tentando, tentando mudar. Tudo que já se fez tomo, pois fiz tomo, 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 tomo. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Levante a mão, quero me ativar. Pois eu sei que jamais eu não falo sei. Suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim. Jesus, quem é que segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu não falo sei. Além do que eu possa suportar. Só vocês. E se ainda eu cair e pensar que é o fim. E se ainda eu cair e pensar que é o fim. Jesus, quem é que segue junto a mim. Jesus, quem é que segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu não falo sei. Além do que eu possa suportar. Pois eu sei que jamais eu cair e pensar que é o fim. Jesus, quem é que segue junto a mim. Jesus, quem é que segue junto a mim. Jesus, quem é que segue junto a mim. Depois de tanta luta, mas depois veio a vitória. O Negó Brançoado canta essa canção. E quando a gente está muito aflito. A gente pede para Deus. Tomar os pedaços. Aquele menino que vivia dizendo. Quem vai pra camaragia na Kombi. Tomar os pedaços. Cantem. Navegue sua mão assim. Navegue sua mão assim. Torna tudo novo, Senhor. Para mim. Quando eu perdido. Cantem. Quando eu perdido. E bem triste este véu. Toma os pedaços. Toma os pedaços. Quero te seguir. Por este caminho. E dá meu coração pra teu louvor E quando os dias maus vierem E quando os dias maus vierem Despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços do meu ser Do meu ser, do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido, só você Quando eu perdido, e bem triste este bem Do meu ser, do meu ser Minha vida foi tão ruim Eu tentei tantas vezes, tantas vezes ser feliz Tem que ter pra onde ir Mas agora que Jesus entrou A razão por que seguir Vem pra mim Toma os pedaços Você Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido, e bem triste este bem Toma os pedaços Toma os pedaços Levante a mão assim Do meu ser Quem é do Senhor, levante a mão Quem é do Senhor, levante a mão assim Começa a gritar Começa a gritar Começa a gritar Começa a gritar Que também Que também marcou a história De muita gente E essa Vai pra aquelas pessoas Que as vezes se sente humilhada Injustiçada Eu vou cantar exatamente pra você Apesar de tudo Quase sempre quando abatido Eu me ouro Me refugiar depressa Eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa Eu me levanto Sem resposta o aflito nunca volta Diz Jesus Inimigos meus não sabem qual O meu segredo Homem de que forma eu sempre sou Um vencedor Apesar dos meus fracassos Muitos deles Não sabidos Conhecidos em detalhes Pelo Meu Senhor Se julgado e condenado Se julgado e condenado Pelos sonhos Se fosse eu Derrotado Eu já estaria Assim seria E ainda bem que Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo Está comigo Está comigo todo dia Quando pelas opções eu fico desolado E enclausurado E enclausurado Eu não falo Com ninguém Me recolho Para ser amassado É o meu Deus É o meu Deus E apesar de tudo E apesar de tudo estar comigo Todo dia Você vai ficar comigo Tudo começou no dia 2 de novembro Há alguns anos atrás Foi aqui Nesta cidade São Lourenço da Mata Que tudo começou Com a do seu Antônio Ramos da Hora É O popular macaxeira Muito conhecido aqui em São Lourenço Homem de origem humilde Casou com Dona Evonete Falcão da Hora Mulher simples Do lar E dessa união Nasceram seis filhos Entre eles Nascia Marcos Antônio da Hora O nosso Marcos Antônio Logo cedo Ele começou a ganhar a vida E se virava como podia Uma hora Vendia uma cocadinha Outra hora Laranja Laranja Bahia Pelas ruas aqui de São Lourenço Se ouvia o grito daquele menino Olha Laranja Bahia Olha a cocadinha E ninguém vendo aquele menino magrinho Podia imaginar que ele hoje seria O nosso Marcos Antônio As vezes ele fazia uns bicos Como cobrador de Kombi São Lourenço, quem vai? É um cruzeiro só E ali estava ele O nosso Marcos Antônio Obrigado Jesus Hoje São Lourenço Hoje São Lourenço ficou pequena Para o tamanho da sua voz Vários discos de ouro Todo o Brasil aprendeu a amar E a cantar junto com ele E hoje ele está aqui Marcos Antônio do Brasil Marcos Antônio do Brasil O Necrão Abençoado O Inimigo O Inimigo O Inimigo Levante a mão e cante com as crianças Eu te agradeço Senhor, todo o meu coração Obrigado Senhor, obrigado Senhor Pois Jesus, somente Jesus Oh Jesus, meu Jesus Filho de Deus, Jesus O meu coração Meu Deus, como quem diz É o fim Tem gente chorando aqui, ó Sei, tudo está perdido Não aparece um amigo que tem a pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem, mas eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer com Deus Pois Jesus O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Vai, vai Aqueles que tem a fé no Senhor As irmãs Os irmãos da Assembleia Da Batista, Católicos Não importa, cante pra Deus Cante de novo Foi Jesus Quero ouvir, vai Foi Jesus Agora Eu quero que vocês ouçam as crianças Vamos lá Vamos lá Levante a mão Levante a mão assim comigo Vai Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro E me amou primeiro E a vida Me deu Me deu a vida Pra eu cantar pro povo do mundo Pra eu cantar pro povo de Deus Pra eu cantar pro povo da minha terra Me deu a vida pra cantar Pra eu cantar pro povo da minha terra Pra eu cantar pro povo da minha terra Obrigado, gente Obrigado Obrigado mesmo Obrigado de coração Obrigado Glória a Deus Obrigado pessoal Obrigado 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 Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Vou cantar esse hino Que também, muitos jovens Quando eu passo na Bahia, Fortaleza, São Paulo Rio de Janeiro Eu já vi muitas pessoas drogadas se converterem Com esse hino aqui E esse hino eu agradeci a todo o pessoal Do embaixador de Sião A Josemiel Lima Deus usou muito o embaixador de Sião E eu me lembro quando eu cantava no Gratidão Quando eu estava saindo Por este mundo afora, louvar a Deus Quando eu congregava aqui na SEME de Deus Eu vencei Em me isolar Aplauda Jesus, vai! E o mundo não veio Caminhei sem destino No mundo perdido E me angustiada Tem gente chorando ali, olha que coisa linda Por haver nascido Oh, sofrer Meu peito explodiu Meu grito ecoou Eu queria encher O vazio da água Mas as flores do sonho Prendiam minha vida Todavia, Deus me amou E abriu E abriu, enfim, meus olhos E deixei E deixei os meus conceitos Levante a mão assim pra adorar a Deus Vai, levante, vai assim Para ser seu discípulo Diga Não sou mais um jovem triste De uma geração florida Ali, joga ali, olha que ele joga ali, olha Que nas drogas se esconde Protestando contra a vida A liberdade A liberdade Levante a mão Está em Jesus Se querem paz Se querem paz É só crer no Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Há alguém Que precisa Que precisa mudar Seu modo de agir E contar pra Jesus Seus problemas e dores Vem depressa aceitar O autor de sua vida Entretanto, vou dizer Que este mundo, este mundo colorido Tem jogado em cegultura Muitos jovens iludidos Isso que há duas opções Cristo morte, meu amigo Os apertos desta vida Cristo é o caminho certo A liberdade Está em quem? Em Jesus Todo mundo assim, Jesus Vem aquele jogo assim Se queres É só crer No Senhor Em meu Jesus Crer em Jesus Em Jesus Essa Eu vou cantar Mas se você chorar Isso não é problema Porque ela está do seu lado É sua mãe Mesmo que ela esteja em casa Mas pela fé Você contempla ela aqui Mesmo que ela se foi Mas tem Jesus do seu lado Dizendo assim, sua mãe está bem viva Aqui pertinho de você Ok? Eu quero oferecer Eu quero oferecer para todos vocês Com carinho Aquela pretinha Às vezes enrugada Aquela branquinha De cabelos brancos Usa óculos Às vezes cansada com a molheta Não consegue sair do lugar Você com seu bigodão forte Mas fique sabendo Que é a sua mãe Que você deve a ela Mãe Você não se lembra Mas eu não esqueci De joelhos dobrados Choravas por mim Mãe Eu era pequeno Quando a senhora Pra mim assim Olha ele chorando Você está acabando de chorar Deus abençoe Tem muita gente chorando nesta hora Que ama sua mãe de verdade Sabe o que ela passou Pra ter você E até hoje Gosto de você E ama Mãe Só deu Deu fruto O coração Amor O teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Mãe Mãe Minha mãe Querida Do coração Minha mãe Pretinha Minha mãe Branquinha Sou Meu sorriso Mãe Mãe Você não se lembra Você não se lembra Mas eu não esqueci As tuas orações As tuas orações De joelhos dobrados Com rosto molhado Chorado Choravas por mim Mãe Eu era pequeno Quando a senhora Mãe Dá-me assim Falou Deus Deus Abençoe O meu filho Para que ele cresça Para que ele cresça Vamos cantar bonito Vai Mãe Eu sou teu fruto Eu sou teu fruto Obrigado Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Tu és meu abrigo Na hora Da dor Mamãe Mamãe pretinha Mamãe branquinha Minha mãe 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 Livre Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E sou o Senhor meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez, mas quero, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Levante a mão! Quando tu falas comigo, o fogo se aceita Queima em flama e me faz ser o novo crente Fala hoje aqui Pai, eu quero é só te ouvir Me dá um novo som, quero reprodução Gostando que falas comigo, o fogo se aceita Queima em flama e me faz ser o novo crente Fala hoje aqui Pai, eu quero é só te ouvir Meu Deus, me dá um novo som Me dá um novo som Levante a mão assim comigo, assim, assim Vai, vai, vai Pai, eu confesso que não Era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso, Pai É o que tu pensa Que os meus planos, Pai São os teus planos Pai, eu me rendo diante Da tua vontade Me quebra, me amassa Me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero o que? Só quero te escutar Levante a mão agora, levante a mão assim, vai Pois quando tu falas comigo, o fogo se aceita Me queima em flama e me faz ser o novo crente Fala onde é que vai Me dá uma nova função Me dá uma nova função Quero relegante a mão comigo, levante a mão comigo Pois quando tu falas comigo, o fogo se aceita Quem vai em flama e me faz ser o novo crente Fala onde é que vai Me dá uma nova função Me dá uma nova função Quero relegante a mão assim, vai Pois quando tu falas comigo, o fogo se aceita Levante a mão, levante a mão, levante a mão, vai Levante a mão, vai, vai Pois quando tu falas comigo, o fogo se aceita Me queima em flama e me faz ser o novo crente Fala onde é que vai Quero relegante a mão comigo, o fogo se aceita Me dá uma nova função Quero relegante a mão O fogo se aceita Oh, 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 oh Deơn É É Uh Uh Amém. 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 Ele mataria Davi por tremeditar. Morte de Uria só pra ficar com a sua mulher. Violando o mandamento agido de má fé. Com tudo isso ainda Deus o perdoou. Se pela lei, se pela lei de Moisés apedrejassem aquela mulher. Que foi apanhada em adultério pelos fariseus. Eu fiz aqueles homens após aquele terceirinho. O condenado foi assim que o seu olhar. Eu sabia que cada um deles era pecador. Mas o olhar de Deus é um cara que se caça. A morte é super claro que não perdoa. Eu me senti por três vezes quando o galo cantou. Você vai! Sei lá, um amor assim no mundo nunca vou achar. Me dar a sua própria vida só pra me salvar. Me entendendo e me aceitando com esse jeito meu. Sei lá! Quando se libera o dia pelo seu julgar. E por mais que ele tente nunca vai olhar. O erro do seu ser brilhante como olhar. Se o olhar de Deus fosse igual o olhar do homem. Eu não estaria aqui, você não estaria aí. Mas não é o olhar do homem que não nos condenar. Você! Sei lá! É uma vida! Sei lá! Se o olhar de Deus fosse igual o olhar do homem. Ele mataria Davi por premeditar. A morte de Urias só pra ficar com a sua mulher. Violando o mandamento e agindo de má fé. Com tudo isso ainda Deus o perdoou. Se pela lei vai! Se pela lei de Móiséis apedrejassem aquela mulher. Que foi apoiada em adultério pelos fariseus. Todos aqueles homens após apedrejassem. E o povo de Máscoa Jesus com seu olhar. Já sabia que cada um deles era pecador. Mas o olhar de Deus é um olhar que se prestamou. Mas o contrário não perdoaria. E o povo negou três vezes quando o galo cantou. Sei lá! Sei lá! Sei lá! Sei lá! Eu não estaria aqui, você não estaria aí. Mas não é o olhar humano que irá nos condenar Sei lá, dá pra nem se comparar Sei lá, não dá pra nem se comparar Sei lá, sei lá Quero ouvir mais alto, vai Sei lá, não dá pra nem se comparar Sei lá, não dá pra nem se comparar Quero ouvir esse beck maravilhoso Sei lá, não dá pra nem se comparar Sei lá, não dá pra nem se comparar Sei lá Bate com a mão assim, bate com a mão assim Sei lá Aquele trombone, aquele trombone, aquele trombone maravilhoso Faz um trombone Sei lá Sei lá Sei lá, não dá pra nem se comparar Vocês vão Minha guitarra Quem tá gostando começa a gritar Cadê? 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 Sei lá 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 Bate palmas, fiquem comigo, levanta-se Quando alguém fecha a porta para você, Jesus é quem abre a porta É, já bloquei todas as portas, sorriso de incerto, desculpa esse inércio E nesse momento morria de dor É, em meu desespero, buscava saída, queria curar por dentro as feridas Tantas marcas profundas que o tempo deixou No meu peito, a amargura eu sentia e só chorava A esperança se perdia nas calçadas, o meu mundo era só desilusão E às vezes, no caminho me sentindo abandonado, com o coração partido em mil pedaços Como o cego bate meu, levanta a mão, quero vir Vem a cor, vai, 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 vai Jesus abriu a porta para você, Jesus abriu a porta para você, Jesus abriu a porta para mim Deus abriu a porta para você, Jesus 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 abriu a Foi quando uma porta se abriu No caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim A nossa santa é doida E a vida é doente, o Senhor Veja-me a porta, vou enxergar Jesus abriu a porta para mim A nossa santa é doida E a vida é doente, o Senhor Veja-me a porta, vou enxergar Eu vou enxergar Eu vou enxergar Eu vou enxergar Nas portas do fundo, aqui Os piores momentos da vida eu vivi Em busca de ter novamente o perdão E o Senhor Em meio ao marasco da vida Caia no mesmo lugar Foi quando uma porta se abriu No caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta Eu vou enxergar Jesus abriu a porta, podemos contar Veja-me a porta, o Senhor Eu vou enxergar Eu sou o Senhor Eu sou de um centro Eu sou de um centro Eu sou de um centro Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou de um centro Ele a bareira Perdeu a porta, Deus só Pela solta Saga, fosse vivo, nego véi Nesse hino que eu vou cantar, nego véi Ele se convertia, nego véi Catuca aí, meu irmão, quero ver Catuca aí, meu irmão Jesus não é dinheiro Jesus não é dinheiro Eu tenho visto ele Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Olha o seguinho ali cantando O seguinho cantando O seguinho abençoado Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui Eu não posso ter ele, mas posso sentir Ele fez uma promessa e na promessa eu creio Que onde estivesse, dois ou três Reunidos em seu nome, ele estaria no meio Aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três Aqui tem mais que quatro, mais que cinco, mais que seis É como se estivesse no caminho de baús De coração com a presença de Jesus Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele Mas um dia eu verei como ele é Meu Deus, mas Jesus não é dinheiro, mas ele é real Meu Deus, mas Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele dentro dos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Ainda que não existisse a vida sagrada Meu anjo nem profeta para me dizer Mas olhando para a terra, o céu e o mar Descobriria que existia um supremo ser Acima disso tudo existe um alguém Existe um Deus que nunca foi visto por ninguém O materialista, ele diz que não crê Mas comigo é diferente E eu creio mesmo ser Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele Eu sou do que um homem Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Vai! Qual o ponto? Quero ouvir vocês! Levante a mão, vai! Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele dentro dos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Marcos Antônio Como é que é? Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Só o povo, Isaac, quero ouvir Jesus não é dinheiro, mas ele é real Meu Deus! Isso não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele dentro dos olhos da fé Mas um dia eu quero ouvir o acordeão, vai! Eu tenho visto ele dentro dos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Mas um dia eu verei como ele é Só o povo, Isaac, quero ouvir o acordeão, vai! Deixa o acordeão, vai! É? Eu tenho visto ele dentro dos olhos da fé Esse não é dinheiro, mas ele é real Esse não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele, mas ele é real Marcos Antônio, nós te amamos Priscila, Suzana, Priscila, Suzana É cara para mim, tem que repousar Esse não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Olha, eu vou chamar de novo o acordeiro Que eu acho tão gostoso daquele fone Catuca aí, meu irmão Começa a gritar e levantar a mão Rapaz, o cara é bom demais, meu irmão Agora eu quero ver o trombone fazendo isso, trombone Vai, quero ver o trombone, olha pra quebrar, vai Quero ver o trombone fazendo isso, quero ver, vai É que é isso? E aí, trombone Alô, café Mais forte E aí, você tem Esse não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei Levante a mão Como ele é Mas eu quero cantar e agradecer a todos vocês pelo carinho Pelo amor que vocês têm a mim Por esse DVD que vai ser espalhado em todo o Brasil e no exterior Cantando essa música aqui Essa aqui Bonita, é pra Deus A todas as meninas bonitas A todos os meninos bonitos A todos os padres A todos os pastores Sem preconceito De denominação Deixe o amor prevalecer No teu coração Eu preciso de Deus Eu preciso Em cima, em cima A canção do exílio Foi o choro Obrigado, São Lourenço E o naufrágio dos planos Me deixou Caído ao chão Mas fui de uma porta Encontrar Alguém pra me consolar Jesus foi tudo Em minha vida Dormou-se o tema Em minha Fica de pé De pé Levante a mão De levantar a mão Vá, vá, vá Vem O sismo de Deus O sismo de Deus Preciso de Deus A todo instante Levante a mão Levante a mão Preciso de ser O sismo de Deus O sismo de Deus O sismo de Deus Preciso de Deus A todo instante Sinto a necessidade De louvar Deus Pois meus olhos se alegram Dos teus feitos Meu Senhor O passarinho Vai tentar Obrigado Obrigado vocês Obrigado pelo carinho Obrigado Eu vejo Obrigado 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 E de tua sua Levante a mão Eu preciso de Deus Obrigado Obrigado Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Levante a mão Pula Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Obrigado Eu preciso de Deus A todo instante Obrigado 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 Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Eu preciso de Deus Só o povo Eu preciso de Deus Só o povo Eu preciso de Deus A todo instante Só você batendo palma assim em cima Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Mais forte, vai! Eu preciso de Deus A todo instante Vem cantar mais forte pra ganhar o CD de presente Vamos ver, vamos ver Eu preciso de Deus Vai, 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 vai! Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus A todo instante Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal